Este é o Mercados e Tendências, e venham lhe trazer estudos técnicos sobre os principais instrumentos de negociação para o calendário econômico da semana que vem. Entre os principais fatos econômicos estão as atas do FOMC e os CPIs, ambos americanos, além do PIB do Reino Unido. Visto isso, os instrumentos de negociação selecionados foram o SP500, ouro, euro com dólar, o petróleo brinde e a libra com dólar. No gráfico de 4 horas do SP500, o preço se encontra atualmente em um suporte angular sustentado pela média móvel lenta. No entanto, é importante destacar que a média móvel rápida está posicionada acima, configurando uma resistência dinâmica que pode dificultar a retomada de altas. O oscilador, por sua vez, indica uma diminuição no interesse dos vendedores, o que sugere uma possível exaustão do movimento de queda. Caso essa resistência dinâmica seja rompida, poderemos observar um movimento de alta com os próximos objetivos posicionados em 5.773,39 e, mais adiante, em 5.929,45. Essa movimentação poderia indicar uma possível retomada da tendência de alta, especialmente se acompanhada de um aumento no volume comprador. Por outro lado, se houver um rompimento da média móvel lenta, haverá uma inversão completa na tendência das médias móveis, com a configuração de uma nova fase baixista. Nesse cenário, os alvos ficariam em 5.621,44, que representa um suporte significativo. Se esse nível também for rompido, podemos esperar um movimento mais acentuado em direção a 5.529,57. No gráfico de 4 horas do Shaw SD, o preço do ouro se encontra em um momento crucial. Ele está operando acima das médias móveis rápida e lenta, e próximo ao seu topo histórico, sinalizando força na tendência de alta. Porém, o oscilador apresenta sinais de fraqueza, sugerindo que o movimento comprador pode estar perdendo fôlego. Se os compradores conseguirem ganhar impulso e romper um nível de 2.685,58, atingiremos um novo topo histórico em 2.772, marcando um ponto importante na trajetória do ouro. Entretanto, se ocorrer um rompimento da média móvel rápida para baixo, podemos esperar uma correção até a média móvel lenta ou até o suporte em 2.601,86. Se houver uma inversão da tendência da média lenta e se esta for rompida, o próximo objetivo estará em 2.551,44. Este cenário indicaria um período de fraqueza prolongada no preço do ouro. No gráfico de 4 horas do petróleo Brent, o preço está atualmente em um suporte triplo, apoiado não apenas pelas médias móveis, mas também pelo ângulo da tendência. Isso cria uma base de suporte significativa. O oscilador aponta para a entrada de fluxo comprador, sugerindo que um possível movimento de alta pode estar se formando. Caso o preço rompa o nível de 75,14, os próximos alvos estariam em 77,85 e 79,58, apontando para um cenário de recuperação consistente no valor do petróleo. Porém, se este suporte triplo for perdido, haverá uma inversão imediata de tendência, com o preço buscando fortíssimo suporte em 70,95. Se este nível também for rompido, o movimento pode se tornar ainda mais agressivo, com o objetivo final em 68,48. No gráfico de 4 horas do euro dólar, o preço recentemente encontrou um topo duplo, o que levou à inversão do fluxo após o rompimento das médias móveis rápida e lenta. Agora, os próximos objetivos estão em 1,10007 e 1,09434, sugerindo a continuidade da pressão vendedora. Contudo, existe a possibilidade de uma reversão se o nível de 1,10817 for rompido. Isso traria força para uma virada nas médias móveis, com o próximo alvo sendo em 1,12140. Caso este nível também seja ultrapassado, o próximo objetivo se posiciona em 1,12966, indicando um forte impulso comprador. No gráfico de 4 horas do GBPUSD, o preço está em uma região de suporte angular, bem como apoiado pela média móvel lenta. Porém, o oscilador abaixo revela que os vendedores podem estar se preparando para inverter a tendência, mirando os alvos em 1,31653 e 1,30019. Essa configuração indica um possível movimento de queda caso a pressão vendedora se intensifique. Por outro lado, se a média móvel lenta conseguir criar um suporte sólido e houver a entrada de fluxo comprador, os objetivos seriam deslocados para 1,34341 e 1,36036. Isso representaria uma retomada da tendência de alta, especialmente se acompanhada por um volume comprador consistente. Anote os níveis gráficos destacados, aguarde o resultado dos dados macroeconômicos e age com qualidade. Sempre atento à gestão de risco. Continue conectado às nossas demais redes sociais e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti